O secretário de Estado da Casa Civil, Heron Giordani, iniciou nesta terça-feira uma série de reuniões com os deputados para discutir o envio da proposta de reforma da Previdência dos servidores estaduais. A primeira reunião foi com a maior bancada do Parlamento, a do MDB. Em seguida, foi a vez dos deputados que integram o bloco PSD, PSDB, PSC e republicanos. As reuniões seguem na quarta-feira com as demais bancadas e blocos partidários. A reforma da Previdência é apontada pelo governo do Estado como fundamental para assegurar o equilíbrio das contas públicas e a expectativa é de que ela promova uma economia de até R$ 37 bilhões nos próximos 20 anos. O Executivo já havia enviado uma proposta no ano passado, mas por falta de consenso acabou retirando o projeto. Agora, segundo o secretário da Casa Civil, a ideia é discutir os principais pontos da reforma de antemão com os deputados para afinar o texto antes de enviar ao Parlamento. A ideia do governo é de maneira antecipada, antes mesmo do envio oficial da matéria para apreciação dos senhores deputados, apresentar os estudos referenciais que nortearam a construção do projeto de emenda à Constituição e da lei complementar que versarão sobre a reforma previdenciária, a fim de esclarecer pontos que possam ter dúvidas por parte dos parlamentares, poderes e órgãos que também serão procurados para o mesmo debate e de maneira antecipada, se for o caso, enriquecer a matéria para que ela venha de maneira mais ajustada à apreciação do Parlamento. O secretário da Casa Civil também discute com os deputados uma tramitação rápida para a proposta na Assembleia Legislativa. Neste sentido, o presidente do Parlamento, deputado Mauro de Nadal, do MDB, sugeriu que a tramitação seja feita de forma conjunta pelas comissões. Eu vou propor as comissões afetas, eu vou propor para que a gente tenha uma tramitação conjunta, para que não se estabeleça duas ou três vezes a discussão sobre o mesmo tema, ou seja, em uma audiência pública, por exemplo, a gente consiga fazer os encaminhamentos afetas às três comissões que deverá tramitar esta matéria. Então, isso tudo vai dar agilidade à tramitação e, acima de tudo, também ter pronto restabelecer a tentativa deste equilíbrio financeiro que hoje chega a casa de aproximadamente R$ 5 bilhões ano de déficit.